Estamos só esperando a permissão do delegado Michel para conversar com um homem, olha só, que está dentro dessa viatura, o nome dele, Israel Max Rodrigues. O Israel está sendo acusado de alguns assaltos na cidade de Itimó, no estado do Maranhão. Será que Israel abre o jogo para a imprensa? Israel, tu está nessas acusações aí, tem alguma coisa a dizer? É que eu sou algo fazido. Quem, eu? E tu foi caçar o que fazer? Tu foi roubar. Não deixa de ser uma profissão. Ah, não deixa de ser uma profissão, está aí. A primeira vez que eu vi um ladrão assumir que não é uma profissão, então você tem como profissão roubar. Hein? Carteira assinada também já? Tu é passado na casca do alho, quer dizer que não deixa de ser uma profissão, está aí. Vocês ouviram, eu quero que meu editor, vou perguntar para ele, ver se ele diz, senão meu editor vai repetir com certeza. Não deixa de ser o quê? Não deixa de ser uma profissão. Véi, tu é descarado, ó teu sorriso, véi aí, ó. Esse teu sorriso aí é um sorriso descarado. É que eu sou algo fazido. Israel fala alguma coisa aí, meu véi. Só não te carreguei ainda porque tu é pesado. Rapaz, olha aí, só não me carregou ainda porque eu sou pesado, realmente estou passando dos 100 quilos. Sim, eu sei que é longa, mas não é perpétua, uma hora eu saio. Uma hora sai. Aí quando sair, vai de novo, que tu disse que é profissão? Não, obrigado. Este homem preso aqui e acha que roubar ser ladrão é a profissão. Na lente? É que eu sou algo fazido. Então na tela da TV Antena, né? Tchau, tchau, tchau.